E aí 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 que vergonha o rapaz perguntou para mim assim é posso te ajudar eu não sou todo do lado ele vou fica à vontade falei amém Amém Ai eu tô ficando louco Cheguei no shopping de véia a farmácia O shopping de senhoras Eu preciso de um remédio para garganta Não é um remédio sabe aqueles sprayzinho Que ontem eu passei uma hora e meia falando e falando alto né E hoje de novo E o tempo fechou mudou aqui né Agora tá calor mas a tarde já fica bem frio Então não pode mas já se trava na garganta Eu tô aqui comprando o remédio e a mulher vendeu para nós uma caixa de vitamina né Para a imunidade Daí o Eder também falou assim Eu preciso da minha imunidade né Que a pessoa tá quase desmaiando pro meio da rua E daí o remédio da imunidade dá para dois meses Falei Eder vamos fazer o seguinte Vamos rachar metade para você e metade para mim Daí eu falei mas eu não tenho onde pôr os meus remédios E ele falou assim eu tenho o resto do vidro lá Que dá para você guardar os seus remédios Eu falei isso que é bom andar com véia né Que sempre tem as coisas Olha como que pode nós estamos acostumados a rachar a conta de bar Mas rachar a conta de farmácia é a primeira vez Comprei o remédio de imunidade de ameia Estamos a caminho agora de São José É quatro horas de viagem Do lugar que nós estamos em Americana Até o lugar que nós estamos em São José Tô levando a minha curica junto aqui Pra ajudar a assombrar o lugar né Ai gente eu tô com um sono tão gostoso Olha o meu sonho gente que tá Tô morrendo de sono e eu dormi bem essa noite Queria ter fervido mais no forrozinho mas não deu Hoje não vai dar também porque é muita viagem Mas eu vou mostrar pra vocês tudo o que acontecer Acabei de chegar aqui em São José dos Campos Tô em cima do palco Tô testando o microfone E aqui o palco é maior Só me senti mais pequeno ainda Ai senhor Vou dançar ragatanga nesse palco Preencheu o palco né Mas é enorme lá tem bastante cadeira E é diferente Ai senhor Dá um vazio não Dá um arrepio no estômago Vocês nem imaginam Dá um gelo Mas é gostoso É interessante Vai acender a luz agora lá Aquela casinha lá que você tá vendo lá atrás Eles vão acender a luz Ah lá acendeu Olha gente do céu Falta 25 minutos pra eu entrar no palco O povo já tá entrando lá Eu tô dentro do camarim Ontem eu não mostrei o camarim Vocês mas ó Como que é o camarim gente Olha o vazão bem aberto lá Tem que mostrar ele O vaso aberto né Que já foi usado Esse lado aqui pra tomar banho Eu tomei banho aqui hoje Daí tem o Esse negócio pra pendurar roupa Aqui Onde que guarda todas as coisas E o espelho pra se maquiar Olha a noz amigo Daí saindo aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ó Daí sai do camarim Vem aqui ó Gente eu vou falar bacinho Porque as pessoas começaram a sentar Então eu venho até aqui ó Ali já é o palco Tá vendo a cortina do palco Então é pertinho do palco Daí eu desço uma escadaria aqui Se eu não cair no tropicar né E vou ali e espero abrir a porteira Ai estamos arrumando todas as coisas aqui gente Estou até machucado É isso que eu estou falando diferente Mas é por causa do show de tanto falar Olha o presente da Adriana aqui ó Mas está cheio de presente Mostra-se aqui ó Olha o presente que tem Fora os que está lá no carro E agora eu vou abrir da Adriana E o outro abrir Olha pra vocês não ouvir de abrir as coisas Porque esse aqui ela entregou através do Éder pra mim Olha que chique Espera aí Olha que finíssimo Olha que barro Vou me sentir a Isadora Regina Adriana Um beijo do seu coração Estamos indo embora agora gente do céu Vou mostrar pra vocês meu carro Como que está de presente Que eu ganhei dos seis Nos teatros de americano São José dos Campos Vocês são amor Olha isso daqui Olha atrás Tudo isso daqui é presente dos seis gente Eu vou passar um ano inteirinho 365 dias por ano Fazendo vídeo de abrindo as coisas Tem de todo mundo aqui Estou filmando pra vocês podem ver ó Tem os pequenos aqui Coloquei tudo certinho Pra não estragar o presente de ninguém Aqui também tem Olha a situação que está isso Veja isso daqui Brasil Tem alguns por baixo aqui gente Mas assim é pra poder organizar mesmo Olha lá Lotado de presente Deus abençoe muito cada um dos seis Vocês são amor viu Muito obrigado pelos presentes Mas o meu maior presente É o seis ter ido lá me ver E os seis que estão me assistindo agora Deus abençoe mesmo viu Parei na cidade de Avaré agora pra comer Não achava a gente um lugar pra comer Nós queria um lugar que pagasse E comesse a vontade Cheio de Cuba de as coisas E nós fomos pela rodovia Achava aquelas parmejanas Aqueles restaurantes chiques Coiseira Nós não queríamos Nós queríamos um aqui Daí nós entramos aqui na cidade Está quase na hora de fechar o restaurante Nós achamos um lugar Pense que delícia de comida assim Custou caro Pagando até o cantor O cantor disse com o negócio de coveira artística Com umas músicas Eu nem gostava da música Mas vai fazer o que? Tem que pagar? Eu estava reclamando a questão na cabeça lá Nós estávamos falando nossa Cantoria na cabeça da gente Um ar dessa No fim na hora de pagar Quanto teve que pagar ainda Pagar ainda Ai Mas estava uma delícia a comida Uma delícia Assim que nós queríamos Pagar e comer tudo que nós precisásse Nós colocar se nós quisesse no prato Ai mas estava uma maravilha Estou muito feliz por vocês terem acompanhado Eu obrigado mesmo de coração Não deu para gravar muita coisa Porque foi muito corrido Ia para o teatro Ensaiava Voltava Fazia show Uma próxima vez Eu gravo mais coisa para vocês Tá bom? Não há de ser nada não Mas obrigado por ter acompanhado Obrigado por estar aqui comigo E Deus abençoe a todos vocês viu? Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeos para vocês Dê uma fuçada como quem não quer nada Traga mais gente para o canal É muito importante que vocês façam isso Traga a sua vizinha Um vendedor de rede Lembra de perseguir o Eder lá no Instagram também Que ele vai estar fazendo mais conteúdo para vocês E é isso gente do céu Sorria sempre Tchau Até o próximo vídeo Tchau Vocês viram que maravilha gente do céu Ai que delícia Adorei a minha viagem para fazer o show em Americana Para fazer o show lá em São José dos Campos E eu quero aproveitar aqui no final desse vídeo Para estar convidando vocês Para ir no meu show em São Paulo Como foi o sucesso Como vocês foram lá Como vocês foram ver eu Como vocês tiraram tempo dos 6 para ir assistir o show Foi aberto o show lá em São Paulo Ai que gostoso Eu sei que em São Paulo tem um monte de gente também Quem mora um pouquinho mais longe já faça as caravanas O show vai ser dia 15 de julho Num sábado Às 4 da tarde no Teatro Gazeta Vai estar tudo aqui embaixo Vai estar aparecendo para vocês Para vocês poderem ver certinho Como que funciona Onde que vai ser Vou deixar os links aqui embaixo também Para vocês poderem comprar os ingressos Já vá fazendo uma vaquinha Já vá adulando o seu marido Quem tem marido para ganhar de presente Ó e vá Gente Vocês se viram Eu quero vocês lá Vocês não me abandonem nesse teatro Porque esse teatro é maior Então eu vou precisar de mais gente Faça as caravanas Faça as lotação Dê um jeito Fuja Já avise lá no serviço Que você vai fartar Já avise aí na casa Que esse dia você não vai fazer comida Quero todo mundo querida Chacoalhando o pompomzinho lá comigo Não seja coração peludo Muito obrigado Viu Fubá Eu vou amar estar lá junto com vocês Vamos fazer um show maravilhoso Um show gostoso Um show delicioso Ai gente Já estou com frio na barriga desde já Ai Vá lá viu Vá lá Não vejo a ordem de vocês lá junto comigo Um beijo